A 1.17 vai mudar drasticamente o Minecraft pra sempre, mas um ponto muito importante é que a 1.17 vai ser uma das atualizações mais bonitas de todo o Minecraft. Isso graças aos novos blocos que vão chegar nessa atualização e olha que a primeira parte do Minecraft 1.17 não inclui a atualização das cavernas em si, mas já inclui blocos sensacionais e incríveis que a gente vai usar na nossa decoração. E sabendo disso, é por isso que o Dio aqui selecionou pra vocês 11 ideias de decoração com os novos blocos da 1.17. Então se você gosta de decoração da 1.17 ou de Minecraft, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade com a gente, porque pra você ter um Jonathan Mill é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 e às 18 horas, beleza? Agora sim, bora lá! A quantidade de blocos que a Mojang vai adicionar nessa atualização é de longe uma das maiores atualizações de Minecraft, né? Além disso, a beleza desses blocos aqui são simplesmente sensacionais. Desde blocos luminosos até blocos comuns, como novos tipos de pedra, tipo o tufo ou a ardósia bisal, também conhecida como ardósia, né? Além dos blocos novos, a Mojang também adicionou várias vegetações incríveis. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos realms do Dio e ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro, aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando, mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. E o mais interessante é como você pode utilizar esses blocos pra deixar o seu mundo mais bonito, já que a decoração é uma das bases do Minecraft. E se você não viu o vídeo ainda que eu ensino você a como pegar todos os blocos do Minecraft 1.17, eu recomendo que é um vídeo muito legal e que vai te ajudar a fazer tudo isso aqui que eu vou te mostrar hoje, beleza? Bom, o primeiro exemplo que eu tenho pra vocês aqui de ideia é um novo tipo de cerca, sim, é uma cerca viva. Sabe quando você tá andando na rua ou você tá passando de carro, olha pra uma casa e tem aquela cerca cheia de mato, que no caso aqui no Minecraft a gente faz com vinha? Pois é. Agora você vai poder construir um outro tipo de cerca utilizando o bloco de musgo e também a azaleia. Inclusive você pode deixar a cerca mais bonita com a azaleia florida, que dá esses toquezinhos assim, é bem sensacional. E o mais legal é que dá pra você ver atrás da folha, né? Então se você tiver uma casa ali, estiver jogando com seus amigos, ou até uma entrada de um castelo mesmo, pode ficar bem interessante. Agora se você gosta de uma coisa mais organizada e menos maluca, igual aquela que eu te mostrei, essa é uma outra opção bem interessante, né? Também com bloco de musgo e também com azaleia e azaleia florida. Esse formato aqui é pros mais certinhos que não gostam muito de ficar salpicando blocos por aí. Uma das coisas que a gente tem dificuldade é gostar desse tipo de terreno. Sim, basicamente porque o contraste do bloco de terra com o bloco de grama não fica tão bonito assim, né? Mas na 1.17 isso vai mudar, tá? E olha que aqui tem um compilado de texturas do Dio incrível pro Minecraft Bedrock aplicado que deixa menos feio, né? Inclusive o link pra download tá aqui na descrição. Mas basicamente com o bloco de musgo você vai conseguir fazer terrenos mais bonitos, montanhas, penhascos ou qualquer outro lugar que você tenha uma diferença nas alturas, né? Dos terrenos. Basicamente o bloco de musgo ele vai ser muito bonito pra você construir esses penhascos, cara. E o mais interessante, você também pode utilizar as vinhas pra poder ter uma quebra ali, não ficar só o bloco de musgo. E também o legal é que com a farinha de osso, quando você aplica em cima, ó, você pode conseguir variar o bloco de musgo de uma forma muito interessante. E como vocês estão vendo aqui, o bloco de musgo ele cresce em cima de outros blocos, né? E além disso, cresce em cima dele também a azaleia normal, a florida e o carpete de musgo, o que vai deixar os seus penhascos maravilhosos. Já que o Dio dos Namorados tá perto, que tal uma mesa romântica no ar livre? E essa combinação aqui pode ser uma coisa bem interessante pra colocar ali no canto da sua casa, onde você não sabe muito o que fazer, na área externa, uma coisa mais romântica, né? E isso aqui é muito legal. Primeiro porque utiliza o bloco de terra com raiz e o terra infértil, ou terra normal, que dá um aspecto bem interessante, né? Segundo porque utiliza a azaleia como uma mesa, o que fica bem legal, acho que combina muito bem com esses outros blocos de escada de pinheiro aqui. Agora, como vocês estão vendo aqui no fundo, uma outra opção, digamos assim, um pouco mais diferenciada, é fazer uma árvore utilizando o Espeleotema Pontiagudo. Ô nomezinho feio, né? Mas basicamente é o seguinte, eu utilizei aqui flores de azaleia, né? Folhas de azaleia. E você pode utilizar folhas de azaleia florida também pra poder fazer a copa da árvore. E essa parte aqui de baixo, você pode fazer utilizando o Espeleotema. Fica até interessante, não é a árvore mais bonita do mundo, mas dependendo de onde você colocar, faz sentido e vai ficar legal. E sabe uma coisa mais legal ainda? É o seguinte, se você quiser, você pode fazer um efeito diferente aqui da árvore, como se você estivesse aplicando machado nela e quebrando ela. Lá em cima, a gente tem ali um bloco de Espeleotema e aqui agora eu vou juntar os Espeleotemas, né? A Estalactite com a Estalagmite e olha só como vai ficar legal essa parte do meio. Parece realmente que alguém chegou e deu uma machadada ali, né? Agora, se você quer fazer um jardim diferente, uma sacada, uma janela, qualquer coisa que tenha vidro e você quer que a pessoa veja por trás, mas não quer deixar lá o vidro chapadão, essa é uma opção maravilhosa pra você. A gente tá utilizando aqui os Likens Brilhantes, que vão ser adicionados aí no Minecraft 1.17 e aqui no meio tem um vidro tingido de cinza claro. E olha só que efeito interessante que fica, como se o vidro tivesse ali, sei lá, cristalizado alguma coisa nele, fica bem legal. E esse alçapão que combina a cor, né? A cor fica bem interessante e cria um contraste muito bom com o próprio Likens, o que dá esse efeito aqui que é bem interessante. E sabe o bom do Likens também? É que ele é brilhante, ou seja, ele brilha, ou seja, ele tem luz. É um gênio esse menino. Mas basicamente é o seguinte, o Likens Brilhante, ele pode ser utilizado, inclusive, com o próprio pedregulho pra poder dar um efeito interessante. Às vezes você quer colocar pedras no seu jardim, não quer que fique só aquele pedregulho, aquele monte de pedregulho ali. Com o Likens Brilhante, você consegue fazer uma textura interessante e ainda gerar luz para o seu jardim, o que é um diferencial bem bacana, né? Agora, por falar em luz, tem algo mais natural e interessante quanto isso aqui? Pois é, com os tapetes de musgo, esconder a iluminação vai se tornar mamão com açúcar. Basicamente porque, bom, é só você colocar aqui um bloco de iluminação embaixo e um carpete de musgo em cima e a textura, a cor desse carpete é muito interessante. E assim como o bloco, fica bem legal aqui quando você usa combinado com a grama, né? E ó, fica bem, bem bonitinho mesmo, principalmente se você chegar a tacar um pouquinho de farinha de osso aqui em volta, ó. Ninguém vai nem perceber direito que tem esses tapetes aqui, cara. Vai ficar bem bonito, discreto e legal decoração aí na sua casa. Agora, se você quer um conceito de jardim um pouco diferente e talvez isso aqui seja demais para você, mas calma, olha só isso aqui que eu acho que você pode gostar. Eu posso mudar a sua cabeça. Olha só que interessante. Você pode utilizar o Espeleotema junto com a areia e o pó de concreto branco para criar uma espécie de um jardim japonês aí na sua casa do Minecraft. E o mais interessante é que você pode criar também uma espécie, é como se fosse aquela bolota diametrista, só que pocket pequenininha ali, para poder decorar esse jardim e isso aqui pode ficar muito bonito se tiver uma montanha atrás ou se tiver uma fonte atrás. Enfim, esse tipo de jardim aqui pode ser bem interessante e útil para você colocar em algum lugar na sua casa. E é meio bizarro, né? Usar o Espeleotema como item do jardim, mas no final das contas eu acho que combina. Agora, sabe aquelas casas abandonadas que com o passar do tempo elas estão ficando mais bonitas, que começa a crescer muita vegetação? Pois é, basicamente isso aqui é como se fosse um cemitério de pistões antigos. E o mais interessante é que eles ficaram bem legais, né? A gente utilizou aqui o cobre e as suas variações também para raios, para poder aqui simbolizar a parte do meio do pistão, né? Aqui, ó, essa parte aqui. E por último, opa, a gente utilizou aqui os alçapões, né? Com várias cores diferentes, ó. E o mais legal é que a gente mudou as cores dos alçapões para simbolizar a oxidação do cobre, né? Como se o pistão estivesse oxidando, o que deu esse efeito bem interessante aqui. E talvez você pode colocar em um outro espaço que você não tem muita ideia do que fazer. Agora, se você gosta de uma vibe mais budista, mais calma, japonesa e tudo mais, você pode fazer algo parecido com isso aqui. Para simbolizar uma espécie de sino budista, alguma coisa parecida com isso. E basicamente a gente utilizou aqui escada de cobre, a laje de cobre, né? E também, ó, a corrente junto com os cajados de raio. Parece aqueles negócios também que bate vento em casa de vó e faz um tanto de barulho. E por falar em barulho, algo bem interessante que você pode fazer é colocar um cristal aqui atrás. Porque, olha só, se você joga uma bola de neve, uma flecha, qualquer outra coisa que você pode jogar nele, ele faz barulho. Então você pode transformar esse sino budista em algo funcional. É só colocar um ejetor que vai jogar uma bola de neve para fazer esse som aqui, ó. E o mais legal é que você pode colocar, sei lá, uma placa de pressão ou alguma coisa assim perto, né? Para poder jogar essa bola e fazer um barulho interessante. Agora, se você quer uma coisa mais rústica, você pode utilizar as glowberries, também conhecido como bagas brilhantes, para poder criar uma belezinha como essa, cara. E o mais interessante é o seguinte, olha só. Cara, isso aqui dá comida. Então, além de descansar, ficar ali de boa, nesse balanço bem estiloso, de vez em quando ele vai te dar comida, é só você comer e ser feliz. Mas é sério, olha só. Esse aqui ficou bem interessante para você colocar também aí no seu jardim. E natural, né? Extremamente natural com as novas bagas brilhantes. O bloco de cobre foi uma das melhores coisas que chegaram no Minecraft 1.17. Eu sei que muitos de vocês não acham esse bloco bonito, mas dá para fazer umas coisas interessantes, como por exemplo uma arena. Fora que o barulho do bloco de cobre quando você anda nele também é bem interessante, olha só. E o mais legal é esse contraste natural, essa variação entre os blocos. Inclusive, é a primeira vez que a Mojang adiciona um bloco que tem variações dele natural, que estão no jogo de fato, né? E isso é bem legal. Ah, não vale a árvore que descasca, tá gente? É uma coisa completamente diferente. Mas, bom, como vocês estão vendo aqui, você pode brincar com os diferentes tipos de oxidação do bloco de cobre para criar texturas e padrões muito bonitos, tá? Justamente para você colocar em algum canto, para você, sei lá, fazer algum altar de raios, alguma coisa parecida. Eu, particularmente, gostei muito. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado de 11 ideias para você fazer com os novos blocos do Minecraft 1.17. Comenta aqui embaixo qual foi a decoração que você mais gostou, o que você está pensando em fazer nessa nova versão maravilhosa que acabou de chegar para a gente. E lembrem, para você ter um Direta 1000, é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 e às 18 horas para você, beleza? Um beijo, se cuida e tchau! Agora está na hora da gente voltar para dentro das cavernas. A Fim da 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 F